Fala, meus nega! Tudo certo? Hoje tem preparação de pele oleosa por aqui. E vamos começar aplicando o Serum Encanto de Sereia da Ruby Rose, controlador de oleosidade, focando aí bem nas olheiras e no cantinho do lado do nariz, né? Pra deixar bem hidratadinho. Espera secar pra ajudar na absorvição. E misturei duas bases, que sozinhas eu não gosto muito, mas juntas, olha, eu gostei. Que é a Naked da Urban Decay e a Tente Idol Ultra da Lancome, tá? Gostei da cobertura, gostei de como elas se comportam e duram muito, segurando bem a oleosidade da pele. Com um pincel bem fofinho, esse é da Real Techniques, eu espalhei toda a base pela minha pele, deixando uma camada não muito grossa pra não pesar e estimular a produção de oleosidade. Com o corretivo da Ruby Rose e o Magic Fix, eu diluí ele, tá? Uma cor clarinha ali e apliquei aí por debaixo da sobrança... Nossa, tô ruim hoje, hein? Na região das olheiras, no bigodinho chinês pra iluminar e marcar menos, no queixo, no nariz, na testa. E vim com o pincel esfumando isso, mais as bordinhas, só pra mesclar com a pele. Com o pó 03 da Vult, eu vim selando tudo isso, peguei o pó bem do tom da minha pele, pra não deixar acinzentar. E com o PC14 da Ruby Rose, eu vim fazendo o contorno aí, maxilar, testa, mandíbula, tudo certinho. O blush Love Joy da MAC, ele é acabamento mineralize, super iluminado. Eu vim fazendo aquela técnica do beijinho do sol, né, que passa por cima do nariz. E eu lembrei que eu não tinha contornado o meu nariz. Vim com o quarteto da Eudora, que tem uma cor ali mais escurinha e fica linda pra contornar o nariz. Iluminador da Ruby Rose, paletinha, tá sendo assim, minha favorita de iluminador da vida. Passei o dourado, depois eu vim com o rosado por cima. E pra dar aquele estouro bem potente, vim com um pincel bem fofinho espalhando. Bruma fixante pra tirar aquele efeito de pó e batom Carol da linha Bruna Tavares. E tamo pronto. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.